Nessa segunda-feira, dia 5 de abril, a vacinação Juiz de Fora se estende a 41 UBS, trazendo agilidade e rapidez no trabalho de imunização da população. A ampliação traz mais comodidade aos que vão vacinar, com mais pessoas recebendo a vacina perto de casa, sem precisar de deslocamento. Foi um momento muito esperado por toda a comunidade e está sendo um prazer enorme poder estar participando desse marco histórico da vacinação aqui na UBS de Retiro. Na UBS do bairro Santo Antônio, a vacinação ocorreu de forma tranquila e sem filas. Dona Maria, moradora do local, conta como foi esse momento tão especial. Está sendo um prazer, porque a gente está esperando tanto tempo e graças a Deus agora chegou a nossa vez. E a gente está sendo muito bem atendido aqui, as enfermeiras, todas as pessoas que estão aqui, estão tratando a gente bem. Para receber a primeira dose do imunizante, os idosos precisam comparecer no local de vacinação com documento de identidade com foto e comprovantes de residência com cópias. Comprova o documento com foto e o comprovante de residência de preferência no nome do usuário. Se no caso não tem, preenche o documento aqui na hora. A importância da documentação, além de preencher um formulário que a gente preenche aqui na hora, de forma que a gente registre essa dose que o usuário tomou, que hoje é essa dose. A imunização traz à população expectativa de dias melhores e é fundamental na luta contra o vírus. Mas mesmo com a vacinação, os cuidados continuam, como aponta-se ao amaurir. Os cuidados continuam sempre, mesmo depois da segunda dose, para que, mesmo embora eu esteja imunizado, mas para evitar de passar para outras pessoas. A vacinação continua durante toda a semana, no ginásio do Esporte Clube, no Departamento de Saúde do Idoso e nas 41 UBSs. Com destaque, as unidades do bairro Jardim Esperança, Olavo Costa e Santa Cecília, das 8h até as 16h. Para mais informações oficiais, acesse o site da Prefeitura ou as nossas redes sociais.